Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O desembargador de plantão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, tinha sim poder para emitir alvará de soltura do ex-presidente Lula. A afirmação é de Laura Benda, presidenta da Associação Juízes para a Democracia. Ele sendo o desembargador plantonista e tendo caído com ele o HC naquele dia, aliás era dever dele apreciá-lo. E aí conceder ou não a liberdade de acordo com uma determinada fundamentação jurídica, que foi o que ele fez. E o juiz Sérgio Moro e os desembargadores Gebran Neto e Thompson Flores não deveriam e não poderiam ter interferido na decisão de Favreto. O juiz de primeira instância não pode se manifestar nos autos como fez, não pode procurar subverter uma decisão que já estava tomada, especialmente por alguém de instância superior. E os outros desembargadores não estavam respondendo pela jurisdição naquele momento, já que era um domingo. Estariam no dia seguinte, assim como havia outras instâncias do próprio STJ que estavam de plantão naquele dia. Então instâncias de plantão poderiam ter sido acionadas regularmente ou no dia seguinte, no fluxo normal do processo. De acordo com o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, grande parte dessa bagunça é culpa do Supremo Tribunal Federal, que não julga a legalidade ou não da prisão já em segunda instância. Sabe aquele perfil nas redes sociais que bomba de seguidores? Quando se trata de popularidade na internet, nem tudo é o que parece. Aquela curtida a mais muitas vezes pode ser de alguém que sequer existe. Isso é chamado de bot, nada mais que um robô programado para seguir, curtir e compartilhar um post. Os robôs, eles são, na verdade, softwares, ou pequenos scripts, programas que fazem coisas automatizadas na rede. Então alguns dos bots, em inglês, ou robôs, eles reproduzem a mensagem de um perfil. A falta de recursos que atinge as universidades públicas federais nos últimos dois anos foi causada pelo fim dos investimentos do governo no setor, com base no que determina a emenda do teto de gastos. Segundo cálculos de parlamentares, professores e estudantes, o contingenciamento em todo o país já chega a 3 bilhões de reais. Um verdadeiro sucateamento da educação superior com foco na privatização. A gente sucateia a universidade para entregar para a iniciativa privada. Você bota custos pagos, quando você aumenta a RU, você tira a possibilidade de quem não tem de se alimentar. É um desastre total. Agora, não é falta de dinheiro, falta prioridade de governo. E, infelizmente, nesse momento, esse governo tem um compromisso com o empresariado, tem um compromisso com a classe especulativa. O PEC do teto de gastos, que foi aprovado, tem que ser revogado. Você tem que cumprir o Plano Nacional de Educação, que determinava 10% do PIB para a educação pública. Você tem que aprovar o Sistema Nacional de Educação, que eles trabalham pela não aprovação, que trata do custo aluno-qualidade, que é um padrão mínimo na qualidade brasileira da educação. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música